É rapaziada aí, transformador, martelete, outro martelete, transformador, maquita e mais uma porrada de ferramenta pra trabalhar o carrinho do neném, tem esse carrinho aqui e aqui tem aqui ó, essa mocinha bonita, que é neném de papai mas esse trabalho aqui é pra cuidar da minha nenenzinha e para também, não pode esquecer de ração das galinhas, ração das galinhas tá aí, ração, uma vontade, milho pra caralho, tem mais aqui agora essa aqui ó, 22% de proteína bruta, proteína bruta é pra iniciar o pspintinho, a melhor ração ó, a melhor que tem é essa essa aqui mistura no farelo, põe aí pra cada um terço dessa ração e sempre o resto de farelo tipo 10 mãos de farelo e 3 mãos ou 4 dessa ração aqui pros pintinhos no começo pode dar meia meia, mas depois do meio já pode dar só 30% 30% dessa ração e 70% de farelo pros pintinhos serve pra tratar galo também, se for tratar galo, proteína tem aí ó, proteína bruta, melhor que a ração essa ração de cavalo, isso aqui pra tratar pra briga e a ração tá aí, aqui tem uma ração de cavalo aqui, porque essa ração de cavalo é o seguinte a ração é aquele puto, boa pra caramba, tá acabando já eu não dei essa aqui e dei essa aqui porque eu dei a de cavalo mas eu tô recomendando essa massa, porque essa aqui é mais fácil pra comer, granulada e eu jogo no chão pra eles não perde nada e essa aqui se eu pôr no chão perde, então essa eu tenho que sempre dar na vasilha molhada, umedecida, mas eu não tô tratando pra briga não, isso aqui é só pra dar um pouquinho mais de massa massa, um pouco mais de massa com os dois ou três prãos que eu tenho aí que tá com pouca massa, então eu quero dar um pouco mais de massa pra eles, tô dando essa ração aqui, mas se eu fosse tratar eu daria essa aqui ó entendeu, ou a ração de potro também, ração de potro também é boa, mas não pode dar muito não, senão isso é demais então é isso aí rapaziada aí ó, trabalhar né, trabalhar a ferramenta aí pra cuidar da minha neném e das galinhas falou rapaziada, é isso aí, tudo de bom pra vocês aí